E estamos ao vivo, estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma segunda-feira nas nossas vidas e nós aqui juntinhos para conversarmos sobre os nossos filhos adolescentes. Se você não me conhece ainda, eu sou a Valkyria Lobo, eu sou mãe do Tiago, que tem 32 anos já, e da Talita, que tem 19, e faz 20 anos que eu sou voluntária do Movimento Escoteiro. Oi Renato, bem-vindo, obrigada pela sua presença. Faz 20 anos já, mais de 20 anos que eu lido diretamente com adolescentes, numa abordagem muito diferente do que a gente está acostumado na sociedade, que é através do Movimento Escoteiro. E ultimamente eu tenho me dedicado bastante a vir aqui nas redes sociais ajudar as mães de adolescentes a lidarem um pouco melhor com esse bichinho esquisito, né? Olha, Ana Paula, bem-vinda, obrigada, pessoal. Boa noite, tudo bem com você? Eu tô bem, Ana, e você, como é que tá? Tá um pouquinho mais friozinho aqui em Ribeirão Preto. E você, é da onde? Gente, eu queria só dizer uma coisa, não consegui entrar no YouTube hoje, então o pessoal do YouTube vou ficar devendo, vou ver se eu posto a reprise depois, por isso até que eu demorei um pouquinho pra entrar. E a gente voltou pra nossa programação de responder as dúvidas das mães, então se vocês tiverem dúvidas, podem mandar. Eu até vou deixar aqui nos comentários, tem um linkzinho, ó, o link já tá aqui no Face, deixa eu ver se eu consigo colocar também aqui no Instagram. Consegui. Oi, Morgana, bem-vinda, tudo bom? Esse link que eu mandei pra vocês, ele tem o link lá pro meu Telegram, pras outras redes, né, pro YouTube que hoje eu não consegui fazer a live direto lá, por isso que atrasou um pouquinho aqui. E eu tenho feito vários conteúdos pra ajudar as mães e eu tô gripada. Não é covid, viu, gente? É alergia. Toda vez que cai um pouquinho a temperatura ficou assim. Todo ano, não é só em 2020, não, tá? Bom, então vamos lá. Voltamos às nossas perguntas, então, eu mandei esse link pra vocês, porque se vocês tiverem dúvidas, podem entrar ou no Insta ou no Face, me manda um oizinho, me manda sua dúvida que eu respondo, tá bom? E hoje a gente vai responder as perguntas de algumas mãezinhas. Só um minutinho. Que a minha alergia tá me dando um trabalhinho aqui, gente. Só um minutinho. Vou pegar um lencinho aqui, ó, porque eu tô chorando. Olha que triste. É alergia, só alergia, viu? Só alergia. Tô bem, tô bem. Não é tristeza. Vamos lá. Gente, hoje tem umas perguntas tão legais que as mães mandaram pra mim. Tem gente entrando lá no grupo do Telegram e no Telegram a gente não consegue conversar, né? Eu só mando os conteúdos exclusivos lá. Nesse link que eu falei tem como entrar lá também. Oi, James, bem-vinda. Tudo bom? Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje, na verdade, eu vou trazer a pergunta e eu vou trazer os comentários que aconteceram lá na comunidade de mães de adolescentes a respeito dessa mesma pergunta. Eu trouxe só algumas porque, na verdade, deu um bafafá tão grande essa pergunta. Mais de 600 mães, mais de 600 respostas pra uma perguntinha muito simples da mãe. Olha que pergunta. Meu filho de 12 anos quer furar a orelha, mas eu detesto. O que vocês acham? Gente, 618 comentários. Deu lá na comunidade de mães. 618 comentários. É muita gente. E tinha comentários de todo tipo. Olha esse. Tem de explicar a ele a sua visão do assunto e fazer ele pensar se é certo ou não. Eu dava um tapa naquela cara. A mesma mãe tá falando isso. Mas isso sou eu e nem ando aqui a julgar seja quem for. Quer dizer, essa mãe ela já é mais do tipo Oi, Chef Alfredo. Tudo bom? Bem-vindas, pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Hoje eu tô num ataque de alergia danado, mas a gente não falha. Obrigada pela presença de vocês, Sidney. Oi, Chef Vera. Bem-vindos. Então, a história agora é essa pergunta dessa mãe que o filho tem 12 anos. É um rapaz de 12 anos e quer colocar brinco. E ela tá perguntando o que as mães acham. 618 mães comentaram. Eu achei muito curioso. E assim, uma respondeu. Eu dava um tapa naquela cara. A outra. O meu filho queria furar. Pediu pra mim e como mãe, levei ele e ajudei a comprar o brinco pra furar. Não deu um ano. Ele enjoou e tirou. E até hoje, ele está com 20 anos e nunca mais usou. Olha isso, gente. Tem uma que manda dar uns tapas e a outra fala que foi junto. E aí, quando ela deixou, não demorou um ano e ele já tinha desistido. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Ah, Ana. Tô bem, graças a Deus. Aqui também tá frio. Sou de Itapevi, São Paulo. Ai, que legal! Oi, Tereza. Fábio. Boa noite. Tudo bom? Que saudade. Ian Pereira, Wellington. Oi, Wellington. Tudo jóia? Bem-vindas, pessoas. Vamos falar, então, a respeito desse negócio de colocar brinco? Se a gente deixa menino colocar brinco? Se a gente não deixa menino colocar brinco? Primeiro, eu queria abrir uma discussão com vocês, que é o seguinte. E manda os comentários de vocês. Me falam o que vocês acham, tá? Quando eu vi esses comentários lá no grupo das mães, eu fiquei pensando. Como é que é essa história de lidar com o adolescente? Olha, 12 anos. Tá começando a entrar na adolescência e já tá pedindo pra fazer uma coisa que a mãe não gosta. Que é colocar brinco, né? Daqui a pouco começam as tatuagens. As mães falaram muito de tatuagem no mesmo post. Olha lá. O meu, minha mãe furou. Isso nos anos 80. Olha que coisa, hein? Eu achei o máximo. Adorei. Gente, olha. Eu preciso lembrar que, assim, aqui, a gente não... Não é um espaço pra gente ficar julgando as mães, tá? Eu acho que mãe já nasceu com uma carga de culpa. Pai também, né? Já nasceu com uma carga de culpa suficiente pra três vidas. Não precisa ninguém ficar julgando, acusando e deixando ela se sentir mais culpada. Primeiro, porque não resolve nada. Não contribui com nada com essa mãe, né? Pra ela se empoderar e poder lidar melhor com os filhos dela. E segundo, quem é a gente pra julgar? Não é verdade? O intuito aqui é realmente a gente procurar olhar pra um outro lado. Pra ver se a gente consegue deixar de brigar tanto com esses jovens. Porque o que acontece nessas pequenas brigas, inclusive a respeito de usar brinco ou não usar brinco, pintar o cabelo de azul, não pintar o cabelo de azul, ou verde, ou rosa, ou amarelo, se faz risquinho na sobrancelha, se não faz risquinho na sobrancelha, enquanto a gente tá brigando, discutindo, como que dizia lá no Nordeste? Arengando com os nossos filhos por conta disso, tem coisa mais importante passando por baixo dessa ponte, né? Então, eu sempre digo, é melhor a gente escolher bem quais são as lutas que a gente vai lutar, quais são as batalhas que a gente vai batalhar. Eu até fiz uma vez uma aula e eu fiz uma brincadeira, uma comparação com o pôquer, né? O jogo de pôquer. Que tem carta que você olha na sua mão, cara, não vale a pena você jogar com aquelas cartas, sabe? Não vai ter um resultado positivo pra você. Me fala... Oi, Júlio, que bom que você tá aqui. Me fala qual que é a vantagem de você abrir uma discussão com o seu filho adolescente a respeito de uma coisa que não é tão relevante. Olha, essa mãezinha disse, eu não gosto. Mas, gente, é importante demais a gente pensar que a adolescência nada mais é do que um estágio, do que um treinamento pra que o nosso filho, que era criança até outro dia, comece a treinar a adultez, comece a ir lidando com pequenas doses de liberdade, de autonomia, pequenas doses, paulatinamente. Paulatinamente, quer dizer, devagarinho, aos pouquinhos, né? Pra que ele vá experimentando, ele vá tomando decisões, ele vá aprendendo as consequências das decisões que ele toma. E aí a gente pensa assim, poxa, mas brinco, vai furar a orelha. E daí, né? O que vai acontecer? Ele vai ficar com aquela orelha furada? Ele vai ser julgado pela sociedade? Vou dizer pra vocês. Hoje em dia, o julgamento vem mais por parte dos próprios pais do que por conta, assim, de prejudicar pra arranjar emprego, ser mal visto pela sociedade. A gente, quando a gente quer impedir os nossos filhos de tomarem algum tipo de decisão, é porque a gente geralmente tem medo de que eles vão se dar mal, não é? Lógico que tem aquelas mães, e de novo, não tô julgando. Eu não estou julgando. Eu estou discutindo aqui com vocês algumas abordagens que a gente ainda tem no mundo de hoje. Algumas mães aprenderam, ensinaram pra ela, desde que entrou no mundo, que o filho, enquanto depender dos pais, tem que fazer a vontade dos pais. Inclusive com relação à roupa, a corte de cabelo, se usa brinco ou não, se faz tatuagem ou não, se namora com fulano, beltrano ou ciclano, né? Então, existe... E assim, existe essa confusão. Foram ensinadas, assim, de que filho que eu sustento é minha propriedade. Eu ouvia muito minha mãe falar, e no Nordeste, principalmente, eu sou nordestina, né? Então, trago muitas referências da minha infância de lá. Eu ouvia muito no Nordeste, o pessoal falando assim, fui eu que lhe dei a vida, então eu posso tirar. Só que não. Só que não, né? Inclusive, legalmente, você não pode tirar a vida, mesmo que você tenha dado. Só que isso entra na cabeça da mãe, na consciência da mãe, dos pais, né? De forma, em geral, Oi, Felipe, bem-vindo! De uma tal maneira que a mãe começa a interpretar, assim, o que eu gostar, ele pode fazer. O que eu não gostar, ele não pode fazer. E é assim, e acabou. E tem vários argumentos pra justificar isso. E alguns são até muito válidos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não fez faculdade, tá? E ela diz que é assim, que quando ela... Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos! Olha, aqui tá a Juliana, a Iranilda, a Morgana, aqui no Nordeste. Enquanto comer no meu pirão, será assim? É assim que fala, Morgana! Enquanto comer no meu pirão, vai ser assim. É isso mesmo, né? Que o pessoal fala. Acho o máximo. Acho muito divertido esses ditados, né? E de ditado em ditado, a gente vai passando de geração pra geração alguns conceitos, né? Alguns valores. E que às vezes a gente nem reflete a respeito deles. Porque se você pensar, bem, olha, o que é a adolescência? Eu costumo dizer que é um estágio pra virar adulto. E o que a gente quer que o nosso filho seja quando ele crescer? Que ele seja uma pessoa responsável, uma pessoa que tome boas decisões, uma pessoa que seja do bem, não é isso? Só que ele tem aquele estágio, né? Ali na fase da adolescência em que ele vai começar a testar suas decisões, começar a ver como é que brinca de ser adulto. E a maioria das mães foram ensinadas que se a decisão dele não for a mesma que eu tomaria, ele não vai ser dado pra ele essa possibilidade de escolher aquilo. Vai ser do meu jeito e acabou. Enquanto comer do meu pirão, não e acabou. E não tem conversa e não tem chororô, como se diz. É desse jeito e ponto. Mas, gente, olha o que que acontece. De repente, esse cidadão faz 18 anos, né? E aí já é cobrado dele uma série de atitudes e de posturas de um adulto. Um adulto que tem que fazer escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas. só que não foi dado pra ele a oportunidade de treinar isso. De testar como é que funciona. Por que que você não quer brinco? Porque eu não gosto. Mas, por que você não gosta é motivo suficiente pra que o seu filho não possa usar? É. Enquanto comer do meu pirão, é assim que vai ser. Você percebe que esse tipo de argumento, ele não tem uma... Ele não tem uma estrutura que consiga convencer de fato o adolescente? Não é um diálogo, um argumento, uma conversa que faça com que ele perceba o que que tá por trás daquela sua preferência? Fecha muito a questão e vocês viram que uma das mães falou assim, olha, eu mesma fui lá, fui ver se ele tava escolhendo um lugar decente, né? Que cuida da higiene, que cuida, né? De não fazer alguma alguma operação ali que vai estragar a orelha do menino, vai fazer o furo direito, esterilizado, tudo certinho, comprei o brinco, tudo certo. Não passou um ano, ele desistiu. Teve outra mãe, eu nem trouxe, mas eu tô lembrando aqui de cabeça. A mãe falou assim, eu e o meu marido deixamos. Aí ele falou, ah, pensando bem, acho que não. Eu vivo falando, vocês acham que é exagero meu, mas é aquele negócio, se você não gostar da namorada do seu filho, se você implicar com ela, ele casa, entendeu? Agora, se for aquele, né, o genro dos sonhos, a sua filha vai largar dele, porque é sempre assim, gente, é impressionante, impressionante, parece até que é de propósito, lógico que não é, é uma brincadeira, tá? Mas lembra do Romeu e Julieta? Não passaria de um romancezinho qualquer, se não fosse aquela proibição da família, gente. E lembra, adolescente, ele tá naquela fase, em que ele precisa se soltar um pouquinho do casulo, ele precisa se expandir um pouquinho, pra ele experimentar a liberdade, a autonomia, as decisões, e quando tem alguma coisa que tá impedindo ele de crescer, ele se rebela, ele se revolta, e aí, é assim, o sonho sonhado, é muito mais doce do que o sonho realizado. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas quer dizer o quê? Ah, eu quero pôr brinco. Ah, nossa, meu sonho é pôr brinco, mas minha mãe não deixa. Então, aquela coisa de colocar brinco, vai ficar tomando conta da cabeça do menino, por um tempão, ele tá com 12 anos agora, percebe? Ao passo que se a mãe permite, rapidamente, ah, é, é isso aí mesmo, nem era tão legal quanto eu achei. Esse é um dos aspectos, tá? Quando você rejeita, lembra, eu sempre falo isso, quando você rejeita a ideia, quando você critica, você rechaça a ideia, a tendência é que ele se agarra ainda mais àquilo, porque na adolescência, é justamente o momento em que o jovem quer se distanciar um pouco dos valores da família. É um processo natural de amadurecimento, em que normalmente ele vai deixar de lado um pouquinho o foco na família, pra começar a prestar mais atenção nos pares, nos amigos, nas namoradas, namorados, etc. Porque é aquele momento em que ele tá treinando isso, percebe? E se a gente fica tentando conter a cachoeira, não deixar a cachoeira descer, segurar a cachoeira pra ela não cair, além de não conseguir, a gente ainda vai ter muito, muita dor de cabeça. Deixa eu falar a respeito de um outro aspecto, mas antes, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, a Morgana. Minha neta de 15 anos fez risco na sobrancelha. Não gosto, mas se proibir certas coisas, se afasta de nós. Prevenir que isso é passageiro. E foi depois das suas dicas. Ai, Morgana, que legal, linda é isso, sobrancelha cresce. Entende? Não é uma coisa assim tão definitiva, não é uma coisa tão importante. Isso passa. Eu vou falar já a respeito de outro... Saiu prevenir, mas seria percebi. Ah, tá. Percebi que foi... Que foi... Que isso é passageiro e foi depois das suas dicas. Entendi, Morgana. Ai, que bom, linda. Obrigada. Sabe por quê? É aquelas coisas assim, ó. Eles precisam ter alguns sims. Porque se você só fala não, 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 ele percebe que não vai ter outro jeito na vida dele conseguir alguma coisinha do jeito dele se não for mentindo pra você, desviando da regra, burlando, né? Tem mães, por exemplo, que muda a senha do Wi-Fi e não entrega pra ninguém. Gente, eles têm a maior facilidade de hackear a internet do vizinho. Sabe? Eles são tão mais hábeis nisso. Não é... Não é eficiente. Não funciona. Teve uma mãezinha que fez um comentário quando eu falei a respeito de... De não bater. Acho que até foi sobre psicólogos. Ai, foi uma postagem que eu pus sobre depressão. Aí uma mãezinha foi lá e colocou assim. É, na minha época não tinha nada disso e tinha psicólogo, sim. Era cinto, chinelo e não sei o que lá. E aí a Landa falou assim, pode começar o mimimi. Achei muito legal. Eu curti o comentário dela. Porque realmente o que ela viveu é o que ela vive é o que ela pensa. Só que se ela parar um minutinho e olhar pra situação que ela tá vivendo, ela vai perceber que de fato não funciona. Quando um ser humano acata uma ordem, uma... uma ação que não é o que ele queria e não é porque ele realmente se convenceu de que aquilo é razoável, quando é imposto, em algum momento isso vai ser isso vai ser cobrado. Ou, já ouvi muitas, muitas, muitas mães falando assim, ah, agora que fez 17, 18 anos já tá querendo sair de casa. Quer morar com o pai? Quer morar com a avó? Quer morar sozinha? Quer sair de casa? Nunca vai saber de mim. Me abandona no asilo. Né? Ou então começa a mentir descaradamente pular a janela, burlar todas as regras. Por quê? Porque ele não tem alternativa. Nunca é do jeito dele. Lembra do equilíbrio? Não é pra eles deixarem fazer tudo o que querem. Mas também não é pra negar tanto a ponto dele não ter alternativa que não seja mentir, enganar, sair pelo subterfúgio, entendeu? Não vale a pena, gente. É um tipo de briga que não vale a pena. Mas tem um outro fator muito importante. Tem mais dois fatores que eu quero falar a respeito disso, tá? Eu tinha começado a falar e parei. Deixa eu ver o que o Fábio tá falando aqui. Então, Fábio, tenho duas filhas, uma de 13 e outra de 6. Sempre vou conversando sobre tudo. Por exemplo, a de 6 ainda não dei celular. Ai, que legal, Fábio. 6 anos não precisa de celular mesmo, não. A de 13 tem celular, mas ainda não deixei fazer Facebook. Quero esperar mais um pouquinho. Ela sempre pede e eu vou enrolando. Tô errada? Enquanto a tatuagem, ela também já pediu. Aí expliquei que ela ainda está muito nova e, claro, sempre conversando. Sempre conversando. É a Lucy Lady ou é o Fábio que tá falando comigo? Parece que é a Lucy Lady, pelo jeitinho que falou. Mas não sei. Me fala aí se é a Lucy Lady ou se é o Fábio. Olha, Lu. Ou, Fábio. Seguinte, sempre conversando, tá? Nunca na imposição. Isso daí que você tá falando é a técnica que eu falo é o não a prestação. Você não falou não e acabou enquanto estiver no meu teto não vai ter jeito. Porque aí ele sabe que não tem jeito e ele vai ter que dar um jeito. Percebe? Esse não a prestação é aquela coisa assim, olha, eu entendo que você gostaria disso, mas sabe, tem essa questão assim, assim, assado. Olha, não é muito adequado. A questão do Facebook, por exemplo, com 13 anos, o que a rede fala? A rede fala que com 13 anos já pode ter o Facebook? Acho que é 14, não é? Os meninos, todos eles têm e colocam idade falsa. Esses dias teve um escoteiro meu que tava completando 32 anos. Ele fez 15. Gente, eles burlam de qualquer jeito, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí pra nem deixar os valores da família a serem suplantados pelo que a sociedade tá colocando por aí como moda. Isso não tá certo. A família tem seus valores e é preciso passar isso pras crianças. Eu acho muito certo. Todo mundo deveria, né, seguir essas regras. Não é adequado mesmo uma criança de 6 anos já estar nas redes sociais, estar com o celular na mão. Não faz bem, né? Mas, assim, todo mundo tem, então todo mundo vai ter. E acaba cedendo. Mas tem, de novo, vem a questão do equilíbrio. Uma moça de 13 anos, com 13 anos já é uma moça, né? Que não está nas redes sociais nenhuma, não tem Facebook. Como que é a relação dela com as outras colegas? Ainda mais agora nessa questão do isolamento. Como que ela tá lidando com isso? Porque ela precisa de companhia de pessoas da idade dela. Ela precisa disso até pra formar saudavelmente a personalidade dela. Entende? Como é que como é que está sendo essa questão? Eu acho importante a gente ir pensando a respeito disso, né? Mas muito legal. Olha, que você conversa a respeito, que você explica as razões. Isso é muito interessante. Deixa eu ver a Vani aqui. Olha, Tamiris, Michele, Cristina, oi, gente! A Mari, Mari Estrela, que nome mais lindo. A Ana tem uma sobrinha que conheceu um rapaz há quatro meses e ela já quer ir morar com ele. Ela só tem 16 anos e o rapaz tem 32. Nossa, gente! E ela tá com problemas na casa dela assim, de relacionamento? Por isso que ela quer morar com ele? Então, olha, tem certas coisas que a consequência não é a mesma de furar uma orelha. é a segunda coisa que eu queria falar, tá? A respeito desse caso da sua sobrinha, por exemplo, Ana, que é assim, ó, a moça tem 16 anos, o rapaz tem 32. Não tô falando aqui de idade, de diferença de idade, não é nada disso. A questão é, com 16 anos, ela ainda não está preparada pra formar uma família. Vamos concordar? Que ela ainda tem algumas coisas que ela precisa treinar, né? Pra que mais tarde ela tenha condição de tomar algumas decisões na vida conjugal dela, inclusive, pra ser, pra ter menos encrenca na vida. Concorda que quando a gente compara deixar uma moça de 16 anos e morar com o namorado, independente da idade, né? Ele já é um homem feito, 32 anos, né? Você concorda que a consequência disso é infinitamente mais grave do que furar uma orelha? Mesmo sendo um menino, né? Porque ainda tem essa questão de que menino não pode. Percebe a diferença? É esse o grande argumento, tá? A mãe disse, eu não gosto, eu não gostaria que o meu filho tivesse brinco. Ok, né? A gente entende isso. Só que se ela começa a querer entender que todas as vezes, todas as disputas de ideias, de preferências, de pedidos, se todas as vezes ela quer ganhar, se todas as vezes ela quer que seja sempre do jeito dela, em algum momento, se chega uma situação dessa, né? Mais grave, ela foge de casa e foi. Entendeu? Sabe o que eu fiz quando eu tinha, não 16, mas 15 anos? Quando eu tinha uma situação idêntica, idêntica à da sua sobrinha, Ana Paula. Eu tinha 15 e o rapaz tinha 21, não era 32, mas era 21, ele já era maior de idade e eu tinha 15 anos. Ah, e a gente faz aniversário no mesmo dia, olha que interessante, é o pai do Tiago. Eu queria morar com ele, mas é porque eu tinha aquela situação que eu já contei em algumas lives por aí, de assédio sexual dentro de casa do meu padrasto, minha mãe não acreditava, aquele rola todo que vocês já conhecem, né? Mas enfim, aí eu arranjei um plano infalível para resolver o meu problema. O que eu decidi? Que eu ia ficar grávida e fiquei meta comprida para poder casar e poder ir morar com meu namorado, que acabei virando noiva e tudo mais. E minha mãe foi contra, minha mãe se perdiou, minha mãe chiou, só que não havia entre a minha mãe uma comunicação, por quê? Porque tinha algumas coisas que estavam muito ruins no nosso relacionamento e que a gente não tinha mais aquele respeito de mãe e filha, nem de um lado nem de outro. Então, quando o não é muito definitivo, como é para essa moça, o que acontece é que se eles quiserem mesmo, eles vão dar um jeito. Se a gente tirar a internet, eles vão dar um jeito de arranjar um gato. Gato, ou hackear, ou fazer o que seja. Não sei como é que chama nas várias regiões aí de vocês. Se ela quer morar com o namorado e a mãe não quer deixar, de repente ela arranja um plano infalível de ficar grávida, por exemplo. Olha só, as ideias, né? Então, mas o que que acontece? É isso. Tem coisa que não vale a pena a gente brigar e ter conflito dentro de casa e fazer o jovem ficar achando que tudo para ele é sempre e não. se tem coisa muito mais grave para a gente conversar, né? Imagina, uma moça nessa idade com esse tipo de desejo, de plano, de querer e morar com um namorado de 32 anos. Como que a gente conversa a respeito disso? Se a gente tem abertura, se a gente tem consideração pelas necessidades de crescimento dessa moça, se a gente sempre foi entre aspas legal, não no sentido de fazer todas as vontades, mas de não querer que seja sempre só do seu jeito. Quando a gente não insiste de um jeito que fica sendo injusto, que fica sendo insuportável, entende? Tem mãe que quer fazer o negócio tão só do jeito dela, tão só do jeito dela, que se torna insustentável para o jovem. Ele precisa de que alguma coisinha ele escolha que seja o brinco. Entende? Esse é o segundo fator. Por exemplo, eu ia citar uma amiga minha que ela queria casar também e o pai dela queria que ela fosse estudar antes de casar. Mas ela insistiu, insistiu, insistiu e o pai dela deixou que ela se casasse e abandonasse a faculdade. adulta, depois que o pai já faleceu e tudo mais, ela conversando comigo outro dia, ela falou, eu jamais vou deixar minhas filhas deixarem de estudar. Eu não vou autorizar que elas deixem de estudar. E eu achei que ela estava muito certa, porque no final das contas era uma decisão que ela ainda não estava pronta para tomar. A sua sobrinha não está pronta para tomar uma decisão deste porte. esta sim é a hora do pai e da mãe fazer valer a sua autoridade e dizer, olha, isso é inegociável, isso não vai dar. Só que todas as outras coisas dá para conversar. Cor do cabelo, corte do cabelo, sobrancelha, se a roupa é rasgada, se a roupa é curta, se a roupa é do jeito que for. Mas assim, deixar de estudar, deixar escola, né, ir morar com o namorado com 16 anos, o que mais? Escolher se vai para a escola ou não com idade inferior, ou qual escola vai estudar se é uma criança ainda pequena, até seus 12, 13, 14 anos. Todas essas coisas, tem coisa, gente, que não é decisão de jovem, ele ainda não está preparado. ainda é os pais que têm que orientar e têm que tomar a decisão final. Mas essa decisão se toma com muita consideração, com muita conversa, do jeito que a Lu ou o Fábio falou que conversa com a filha para explicar, olha, ainda não, ainda é cedo, vai chegar o seu momento, vai chegar o seu momento ainda, né, está chegando, vamos por aqui, vamos por ali, o que você acha? Não é nem 8, nem 80, nem deixar a jovem decidir se ela vai morar com o namorado ou não, tendo ela 16 e ele 32, ou se ela vai deixar de estudar ou não, porque resolveu casar com 16 anos, ou se vai estudar na escola XYZ só por causa das amizades, sendo uma série de situações. Tem uma amiga muito querida, que o filho tinha, estava estudando numa escola e aí mudou, acho que do ensino fundamental para o ensino médio e quando mudou para o ensino médio, ela é professora universitária e tinha vaga, tinha bolsa na escola onde ela lecionava e que era uma excelente escola e que ia dar muito, uma base muito boa para o filho, né, e que era uma, era assim, era bolsa integral. e a aula na escola onde ele estudava era uma coisa assim, muito cara, muito cara, acho que era mais de mil reais, perto de mil e quinhentos reais, né, e ele queria continuar estudando na escola só por conta dos amigos, que na verdade para o adolescente não é só, é a vida dele toda, não é um detalhezinho, é uma coisa realmente relevante para ele, não é para a gente desconsiderar e achar que é uma bobagem, não é uma bobagem, só que quando a decisão é assim, tão impactante e assim, não era só a questão do dinheiro, você imagina, três anos para a família do nível socioeconômico que essa família é, três anos pagando quase mil e quinhentos reais por mês, era um capital suficiente para fazer um pé de meia para esse jovem para o futuro dele, entende? E ele queria usar esse valor para poder ficar perto dos amigos e é natural que ele quisesse ficar perto dos amigos, é compreensível que ele quisesse ficar perto dos amigos, agora o que ele ainda não tem na visão dele é que primeiro a outra escola ia ser mais produtiva para ele, para o futuro dele, não só porque a mãe tinha a bolsa, mas porque realmente era uma escola que tinha alguns valores e alguns métodos que eram melhor para o jovem segundo os critérios da família, entende? Nesse caso, realmente, é uma coisa que a gente tem que considerar, tem que achar alternativas, olha, você vai encontrar com seus amigos de final de semana, a gente promove uns encontros, a gente dá um jeito de vocês não perderem contato, mas, neste caso, essa solução, essa decisão, a gente não vai poder abrir mão, porque é sério demais, entende? E aí, eu tenho uma terceira coisa para falar a respeito desses brincos, recapitulando, primeiro, é aquele negócio, escolhe as brigas que você vai brigar, que nem sempre vale a pena você insistir num assunto, sendo que você vai gastar o seu não, gastar o seu não para coisa pequena, e aí, quando for uma coisa realmente grande, o jovem já não tem mais tolerância com aquela prisão, com aquela desconsideração total de qualquer necessidade que ele tenha. Não sei se eu estou me fazendo claro, gente, mas é aquele negócio de escolher as batalhas que você vai lutar, você não precisa lutar todas, porque isso causa um desgaste emocional e relacional tão grande, que aí quando chegam as grandes questões, aquelas em que realmente a gente precisa falar, filho, me desculpe, eu entendo que você gostaria de que fosse desse jeito, mas dessa vez não vai ser possível, é uma decisão muito importante e que ainda precisa estar sob a minha, que ainda está sob a minha responsabilidade, essa não vai dar para fazer, eu sinto muito, a gente fala assim, com consideração, e sente mesmo, não é sinto muito da boca para fora, eu gostaria de poder escolher o que você quer, mas nesse caso, não é suficiente, dá um exemplo, tia, eu acabei de dar o exemplo da moça que tem 16 anos e quer morar com um namorado de 32, e eu dei o exemplo agora um pouquinho também, de uma amiga minha que o filho queria continuar estudando numa escola, que é onde ele sempre estudou, só que era quase R$ 1.500 por mês, sendo que quando ele estava, como ele estava mudando para o ensino médio, na faculdade onde ela estudava tinha colégio, né, de ensino médio, era com bolsa, e era de uma metodologia muito mais interessante para a área que ele queria e tudo mais, então a mãe tomou essa decisão, é uma cilada, é uma cilada, Bino, é mesmo, mas ela não tem condição agora de enxergar isso, e quanto mais a gente fizer do jeito impositivo, mais ela vai querer engravidar e fugir de casa, então a gente tem que ter, tem que ter, como diz, crédito, tem que ter crédito, sabe, de argumentos, a gente tem que ter deixado colocar brinco, pintar cabelo de cor de rosa, fazer algumas coisinhas menores para ela ter satisfeito a sua necessidade de tomar algumas decisões na vida dela, entende? Porque se é sempre não, 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 o não no momento desse crucial da escolha da escola, se vai deixar a escola para casar ou não, como foi essa minha amiga que ela falou que se arrepende até hoje, depois de avó já, ou nesse caso da moça, e assim, se sempre é não, os não perdem o valor, sabe uma coisa que você gasta muito, que você vira banal, sabe, a gente tem que dar uma economizada nos não, para no momento que a gente precisar ele ter força, minha mãe sempre diz sim, quando ela diz não, é porque realmente não dá, e aí eu acato aquilo com mais tranquilidade, eu não vou tentar burlar, porque ela é coerente, entende? E aí a terceira coisa, a primeira foi a questão das coisas, né, que a gente sempre procura, ih, já me esqueci aqui, me perdi, gente, volto na primeira já já, vou falar a terceira antes que eu me esqueça também, eu lembro quando eu era adolescente, olha só que legal, eu comprava, eu trabalhava numa loja de calçados, aí quando saía modinha, anos 80, gente, então dá um desconto, tá, quem nunca usou laranja, verde limão e rosa pink shock que me joga a primeira pedra, mas eu gostava de comprar dois pares do mesmo modelo de sapato, só que assim, de cores completamente diferentes e contrastantes, porque aí eu usava um pé de uma cor e o outro pé de outra cor, na época tinha umas botinhas de tecido, baixinhas mesmo, né, e era botinha de tecido, alguém lembra dessas botinhas, gente, era uma febre nos anos 80, aí eu comprava uma verde, mas era verde bandeira, vocês não estão entendendo, não era o verde musgo, não, oliva, não, era verde bandeira e a outra preta, e aí, gente, era uma festa, e sabe o que que acontece? Eu me implicava muito com esses meus gostos, né, eu gostava de usar salto alto, eu gostava de usar maquiagem fortona, ainda uso, ainda sou perua, mas assim, ela implicava tanto, ela implicava tanto, ela brigava tanto, 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 que assim, ficava difícil, sabe, e na verdade, tudo que eu queria é o que esse rapaz de 12 anos que quer pôr brinco, quer, sabe o que que ele quer? ele quer se sentir estiloso, ele quer sentir um up na sua própria autoestima, ele quer conquistar as gatinhas, ele quer se sentir bonito, ele quer se sentir aceito pela tribo, provavelmente, ele viu alguém que usa brinco que ele achou muito legal, ou o cara tá se dando muito bem com as gatinhas, e ele tá querendo usar disso também, ele tá querendo se sentir bem, ele tá querendo olhar no espelho, fazer uma foto, e gostar daquilo que tá vendo, porque ele está justamente naquela, olha a Valéria Pessoa aí, como tá minha querida, que saudade, então esse rapaz de 12 anos que tá querendo colocar brinco, ele tá querendo achar sua melhor forma, sua melhor versão pra se apresentar, pra encontrar o lugarzinho dele, encontrar o lugar dele assim no mundo, sabe? Quem sou eu? Será que eu sou o cara do brinco? Eu sou o cara do cabelo comprido? Eu sou o cara do cabelo azul? Eu sou descoladão? Quem eu sou? Ele tá tentando descobrir. E é uma coisa muito pequena pra gente ficar gastando não com isso, entende? A autoestima dos adolescentes, ela é muito frágil. Uma por causa da questão da internet, né, Lu? Que eles estão muito expostos às mídias de modo geral e bem numa fase em que eles ainda estão assim inseguros sobre sua sua própria identidade. Inseguros porque ainda não desenvolveram completamente, ainda não se conhecem, não se perceberam, ainda não construíram completamente a sua a sua personalidade mesmo, né, a sua identidade, melhor falando. então eles estão tentando descobrir quem eles são e de repente o brinco é aquela coisa assim que vai conquistar a admiração de um colega, vai conquistar a admiração da gatinha, entende? Tudo isso vai fazendo com que ele se sinta bem consigo próprio e vai tendo força de enfrentar essa fase de treino aí, né, pra essa adultez, tá? Então, ah, lembrei, era essa a primeira coisa, né, que é o treino pra adultez, então, pequenas coisas ele precisa ir decidindo e vendo as consequências, né, então se ele vai colocar um brinco e depois ele desistir ou se arrepender, ele vai ter um furo na orelha para sempre e ele vai lidar com aquilo, entende? Mas gente, um furo na orelha é uma coisa muito pequena e é um aprendizado, quando ele faz alguma coisa tão definitiva, sabe, ele, olha só, ele põe o furo na orelha, depois ele se arrepende e não quer mais o brinco, ficou com aquele furinho na orelha, certo? Se você não deixa, se você proíbe, se você coíbe, se você fala enquanto comer do meu perão vai ser desse jeito e acabou, quando ele fizer 18 anos, aí ele não vai mais colocar só o brinco, ele vai colocar o brinco, a largadora e a tatuagem, porque ele não testou ainda como é que esse negócio de querer é muito uma coisa e depois ver que não era tudo isso, percebe? Lembra da mãe que eu dei o exemplo, que respondeu, que falou que deixou e um ano depois o filho nunca mais quis saber daquilo? Você percebe que esse rapaz, que com não sei que idade que ele pôs, mas ela falou que agora ele tem 20 e nunca mais quis colocar, com um ano só de brinco, esse rapaz que pôde colocar o brinco, depois percebeu que aquele desejo, nossa, eu preciso, eu preciso desesperadamente, se eu não for, eu vou morrer, ele fazia assim, né? Aí ele pôs, depois ele viu que não era uma coisa tão legal assim e passou, né? Aí, quando chegar a hora dele ter vontade, por exemplo, de colocar uma tatuagem, vocês não acham que essa experiência do passado vai deixar um pouco mais, vai deixar ele um pouco mais reflexivo, um pouco mais consciente a respeito do quão definitivo, mais ou menos, né? porque tem técnicas para tirar, para cobrir, para sei lá, fazer o quê, mas você percebe que é uma coisa muito mais aprendida, essa experiência, que foi o primeiro ponto que eu toquei, deixa eles tomarem pequenas decisões e arcarem com as consequências daquilo. A Tata, por exemplo, ela queria um determinado equipamento, um negócio de fazer as unhas, tudo mais, e eu tenho, deixei ela, deixei ela comprar, só que ela pediu como, pediu para comprar no cartão de crédito e ia descontando da amizade dela, e assim, ela queria muito, ela pesquisou, nossa, eu preciso desesperadamente, mas é, socorro, eu preciso. Aí ela usou uma vez, depois ela usou outra vez, e aí ela viu que era uma coisa assim muito complicada, que tomava muito tempo dela, que não ficava do jeito que ela queria, enfim, aquele equipamento que ela comprou em dez vezes, ela usou duas vezes, e está lá encostado, percebe? E eu fiz questão de continuar descontando da amizade dela todas as parcelas, por quê? A consequência, se eu falar, tudo bem filha, para mim, a amizade dela é infinitamente menor do que o valor que eu tenho como recurso financeiro, o trabalho, né, é diferente. Para mim, seria muito menos significativo se eu assumisse esse valor, né, do que o impacto que causa na amizade dela. Só que eu fiz questão de manter, por quê? Consequência. Quando a gente toma uma decisão, a gente está, quando a gente escolhe uma coisa, a gente está desescolhendo outra. Então, quando ele toma a decisão de colocar um brinco, ele está tomando a decisão de não escolher não ter furos nas orelhas, para sempre. E quando ele passa por esse processo, ele tem aprendizado. E parece uma bobagem, mas é de pequenas decisões assim, como comprar um equipamento que depois não é tão legal e que vai ficar lá encostado e que ela vai continuar pagando por séculos e séculos que não acabam nunca essas prestações. Percebe? Percebe que as próximas compras vão ser muito mais refletidas, muito mais pensadas? Percebe que quando for a ideia de tatuagem vai ter muito mais consideração, vai pensar muito mais a respeito antes de tomar a decisão? Esse é o primeiro ponto, é o treino de ser adulto. O segundo ponto é esse negócio aí de a gente economizar um pouco os nãos, né? E o terceiro ponto é a questão da autoestima do jovem, entende? Que é uma coisa que ele... Gente, se eu... Se eu usava bota verde e outra preta, né? Se eu cortei meu cabelo pigma leão, igual... Era o nome do corte de cabelo, pra quem... Tem gente muito nova aí, mais dos anos 80, pigma leão. Era o estilo que o Chitãozinho e o Chororó usavam. Gente, parecia... Parecia o quê? Uma calopsita. Mas era moda, todo mundo gostava. E eu achava o máximo. E eu, quando eu cortei meu cabelo pigma leão, meu Deus do céu, eu me achei o máximo. Parecia uma artista de cinema. Eu gostava daquilo, me senti bem. Fez bem pra minha autoestima. Percebe? Gente, ó, o cabelo é capim, cresce de novo. Não sei se colocar azul, roxo, amarelo, furta a cor, se cortar, se raspar, nasce de novo. Cabelo é capim. O furinho na orelha não vai fazer diferença. Pensa bem. Lembra de você, mãe, quando você era jovem, as coisas que você queria fazer e que era importante pra você, mas seu pai não deixava. Diferente de você falar eu não quero ir pra faculdade. Seu pai fala não, você vai sim. isso é coisa que a gente não deve deixar o filho da gente escolher. Isso é coisa que a gente não deve ceder. Deixar que eles nos vençam pelo cansaço. Isso, e eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso a duras penas. Tem coisa que a gente realmente precisa falar, olha, sinto muito, mas eu tô numa altura da vida, da vida que é essa montanha, né, que a gente vai subindo e quanto mais a gente vive, mais a gente sobe nessa montanha e quanto mais a gente sobe, mais a gente vê a amplitude do redor, né, da paisagem. Nossa visão se amplia quanto mais a gente sobe esses degraus de viver. Então, a minha visão daqui, dos meus 49 anos, é muito mais ampla do que a sua visão aí dos seus 12 anos. Entende? Então, eu entendo a sua necessidade, mas essa decisão é muito importante e eu não posso, eu sinto muito, mas eu não posso permitir que você deixe de estudar. Ou, no caso, né, o jovem de deixar de concluir a faculdade, por exemplo. Entende? A gente precisa discernir o que é batalha que a gente precisa enfrentar e lutar e fazer questão e não abrir mão e o que é batalha que a gente pode economizar ou não. Tá bom? ficou claro os exemplos que eu coloquei agora, gente? A Ana, deixa eu ver, na cabeça dela, casar vai dar liberdade para ela fazer o que quiser e sabemos que não é bem assim, mas vai fazer ela entender isso. Tem que conversar muito, viu, Ana? Tem que conversar muito, tá? E colocar alguns limites aí sim, tá? Precisa. nesse caso é necessário, né? E esse rapaz, eu acho que dá para conversar com ele também, né? Afinal de contas, 32 anos não é mais um moleque, ele já sabe alguma coisa da vida, né? Assim eu espero. Vamos namorar mais um pouco, né? Família apoia, família acolhe, né? Vamos viver mais um tempo? Vamos estabelecer algumas condições para serem cumpridas, algumas etapas da vida que precisam ser cumpridas antes de ir lá para a fase de casar e ter filhos e ter própria casa, né? Liberdade todo jovem quer, quer mesmo. Eu quando era jovenzinha, menina, 12, 13 anos, meu sonho era morar numa casa no meu quintal, que eu pudesse ser independente, não precisasse da satisfação para minha mãe de 12 anos. Queria que fosse uma casinha tipo, sabe, casa de boneco, aquelas casinhas de madeira de boneca que tem nos filmes norte-americanos, que é na casinha da árvore, eu queria uma casinha da árvore, só que não tinha árvore, então era no chão mesmo, servia, se fosse no chão, mas era o meu espaço, eu que vivia ali, eu que mandava, ia ser do meu jeito, olha a cabeça como é que é, né? Que funciona. Então, esse tipo de coisa a gente realmente precisa cuidar, tá bom? Oi, Zilda, Sebastião, vamos ver outra pergunta, gente? Ficou claro os três motivos pelos quais a gente não deve impor esse tipo de decisão nossa para um jovem? Eu espero que sim, gente, comenta o que vocês acharam, tá? Vamos lá? Essa daqui, boa noite, quero desabafar um pouco, eu fui mãe na adolescência com 16 anos, foi tão difícil, eu chorei, senti medo, vi o mundo desabar sobre mim, perdi o chão. Ai, eu te entendo, porque também foi assim comigo. Minha tia acompanhou e pediu para criar meu filho, eu não concordei, disse para ela que fui mulher para fazer, vou ser mulher para assumir também. Ai, que bonitinha! É, eu tive gente também que queria criar o Tiago, eu também não deixei. Arrumei um pico em uma pizzaria, fui trabalhar, pagava para pessoas cuidarem dele, para mim. Parei de usar, drogas, tomei juízo. Arrumei um namorado que pediu para ele, para mim, que pediu para abandonar meu filho e eu não aceitei. Cuidei, lutei, sustentei, sozinha, com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Hoje ele tem 13 anos e prefere ficar perto de qualquer pessoa menos de mim. Só quer saber da tia dele e dos primos e me abandonou. Então, mãe, ai, que triste, eu fico tão penalizada. Mãe, deixa eu te contar uma coisa, eu já falei a respeito dessas coisas aqui no canal e na verdade não é bem assim, tá? Seu filho não te abandonou. Ele está numa fase, pais, mães, prestem atenção, não queiram, não queiram que aquela gratidão, aquele reconhecimento, aquela, aquele amor, amor, aquele obrigado, sabe, do seu filho. Não espere isso, não sete as suas expectativas para que esse reconhecimento, essa gratidão, venha durante a adolescência. não é durante a adolescência que isso vai chegar. Vai chegar quando for adulto, como o Thiago, por exemplo, né, que vive dizendo, vive me agradecendo, vive falando coisas lindas, que eu, que ele é, tudo que ele é por minha causa, não sei se o senhor elogiu ou não, brincadeira, brincadeira. Mas assim, toda aquela gratidão que eu gostaria de sentir quando ele era adolescente, eu falava, você não tem consideração por mim. Eu ouvi depois, e só muitos anos depois é que eu vinha entender, quando eu fui estudar profundamente, psicologicamente, sociologicamente, o mundo do adolescente, foi que eu compreendi que nessa fase da adolescência, ele não tem condição de se voltar para você, mãe, pai, e demonstrar esse tipo de gratidão que você merece, e afinal de contas, quantos sacrifícios, né, você fez. Não espere isso dele agora, porque eu sou capaz de apostar, olha, eu não te conheço, não sei seu nome, não sei o nome do seu filho, eu sei que você tem 16 mais 13, 29, 30 anos, né, e o seu filho tem 13. Eu vivi bem nisso, bem nisso, né, foi bem a idade que eu tive o Tiago também, acabei de fazer 16, ele nasceu, então eu sei o que é a gente ter um filho com 13 anos, estando com 29, tá, e todo o sacrifício que você fez, e eu achei essa história muito interessante, porque tem muito a ver com a minha também, né, também criei sozinha, e passei uns perrengues, e tudo mais, mas assim, essa gratidão não vem agora, não fique com essa expectativa, porque quanto mais você quer esse amor, quanto mais você quer essa proximidade, esse reconhecimento, essa preferência, né, que você disse que ele te abandonou, que ele prefere ficar perto de qualquer outra pessoa, quanto mais mágoa você sentir dessa situação, mais a sua postura vai causar nele uma repugnância, uma repugnância é uma palavra forte, né, uma repulsa, sabe, não sei se vocês já viram esses filmes assim, que de repente o cara fica desesperado pela mulher, sabe filme de romance, em que o, é, o cara fica correndo que nem um cachorrinho atrás dela, e ela só esnobando, só esnobando, só esnobando, de repente ele fala, é, não vai ter jeito, perdi, e vira as costas e começa a viver a própria vida, e aí ela vem atrás dele, ou vice-versa, né, tem o contrário também, é, a moça sempre atrás do rapaz, sempre querendo, é, namorar, casar, e ele sempre, não, não, me deixa, me deixa, me deixa, quando, aconteceu até no desenho animado, lembra do Pepe Le Gambá, aquele que ficava perseguindo uma gata preta que passou embaixo da escada e pintou de branco e parecia aquele gambá, vocês lembram desses desenhos? Nossa, eu tô nostálgica hoje, né, gente? Se vocês saem da minha faixa etária, vocês devem lembrar, senão vocês não devem estar entendendo nada. desenho dos anos 80 também. E assim, ele ficava apaixonado por ela e corria atrás dela, perseguia ela. Teve um episódio em que ele, não sei, não lembro o detalhe, ele se desinteressou e foi seguir a vida. Ela se apaixonou por ele e foi atrás dele. entende? É isso que acontece, mãe. Neste momento, é hora de você cuidar de você, é hora de você continuar a sua função de mãe, né, de continuar dando orientação, de aprender como é que faz isso, inclusive vai ter um workshop, viu, gente? Nesse link que eu pus aí, que tem a rede lá do Telegram, tem também o link pra semana, tá? Não vai ser live, é gratuito, é online, mas é num ambiente fechado. São aulas, é como se fosse assim, como se a gente fosse pra universidade, fazer curso de ser mãe. São três aulas gratuitas, material incrível, são as melhores aulas que eu já vi, que eu já dei. Recomendo fortemente que vocês participem, viu? E você também, mãezinha, se você estiver ouvindo, essa mãezinha aí que tá sofrendo por causa que o filho não liga mais pra ela, tá? Tem muita coisa que a gente pode aprender a respeito do que tá acontecendo com os nossos filhos, que vai tornar o nosso olhar mais claro. A gente vai ver as coisas de uma outra maneira e se você souber que ele não está te ignorando, ele não deixou de te amar, ele não te abandonou, ele só tá, neste momento da vida dele, vai durar alguns anos, com os olhos voltados pra outros interesses e depois ele vai voltar. Se você tiver consciência disso, você vai passar uma adolescência dele muito menos dolorida, muito menos sofrida, porque quanto mais você fica nessa energia de perda, de implorar um pouquinho de amor, implorar um pouquinho de atenção, mais ele vai querer sair de perto de você e mais chata você vai ficar, mais pegajosa e vai piorando cada vez mais. Percebe? E aí a sua mágoa vai aumentando e aí você vai começar a lidar com ele, não mais você lidando com ele, mas a sua mágoa falando com ele. e é onde o relacionamento rompe completamente, gente. É aí que tá o grande perigo. Deixa eu ver, a Ana falou, ficou claro assim, obrigada por suas dicas. Ah, obrigada aí, Ana, fico muito feliz quando vocês falam isso. Ai, gente, preciso contar. Hoje eu recebi um depoimento tão lindo, tão lindo, tão lindo, de uma mãezinha falando assim que ela tá mais próxima do filho dela, agora eles caminham juntos, sabe? Que eles estavam meio assim, né, separadinhos, e ela aplicou as coisas que eu falo aqui e tá dando certo. Fiquei realmente muito feliz, viu? Então é isso, pessoal, quarta-feira tem aula de novo, duas vezes por semana, né, toda vez, segunda-feira e quarta, às nove horas, e a semana que vem tem também, normal, mas vai ter essas aulas especiais. Se você quiser, se inscreve aí nesse link que eu mandei, tá bom? Super beijo pra vocês, espero que tenha ajudado bastante. Mãezinha, não fica triste com o seu filho, tá? Fica de boa, cuida de você, você vai ver que logo ele volta, tá? A nave espacial vai devolver seu filhinho, tá bom? Fica com 10 e até a próxima. Tchau! Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau!